Salve galerinha do canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês são? Hoje eu vou falar de Fibonacci. Todo mundo sabe que a FiMate é derivada de... Aliás, a FiMate é derivada de muita coisa. Pode que isso tenha canais, derivada de fractal, tem teoria da tendência. Tem muita coisa em FiMate. Uma das principais coisas é Fibonacci. FiMate, Fi de Fibonacci e o Mate de Matemática. Hoje eu vou falar sobre expansão e retração de Fibonacci depois da vinheta. Pra quem segue o Marcelão aí, já pegou várias vezes eu fazendo as minhas marcações. As marcações dos meus canais. Eu vou pegar uma tendência aqui, bem específica. Vou pegar... Deixa eu escolher uma paridade bem bonita. Vamos lá, compartilhando tela com vocês aqui. Vou pegar uma paridade aqui. Eu vou pegar exatamente o STCard. Vou pegar aqui o STCard, vou dar um exemplo. Clássico no STCard de Fibonacci, tanto pra expansão quanto retração. Se eu fosse traçar aqui o canal FiMate, dentro de uma expansão, a primeira coisa que eu ia analisar é uma tendência. Olhar pra tendência, verificar que o mercado tá nessa tendência de queda. Eu iria traçar o meu canal aqui e iria encontrar um canal de referência. O que é um canal de referência? Se eu tô numa tendência de queda, eu traço o fundo. Puxo ali um canal pra formar um topo. Vou expandir esse canal pra cima e aqui eu tenho já o que eu chamo de canal de referência. E eu tenho aqui o que eu chamo de zona neutra. Se eu tô numa tendência de queda, canal de referência na parte inferior. A zona neutra é o canal superior. Então a zona neutra e o canal de referência já me dá um motivo pra ter o que? Se eu medir canal de referência e zona neutra, o que eu tenho? Canal de referência com zona neutra e medida. Pra cima, eu tenho uma base de retração de Fibonacci. Se eu tivesse uma expansão pra baixo, uma continuação de tendência. O mercado ali, por algum motivo, né? Ele volta, ele rompe ali a região de 50%. E eu tinha a continuação, se eu pegar esse canal, medir esse canal, dois canais pra baixo. Ali eu tenho o que nós chamamos de expansão de Fibonacci. Os meus canais, eles foram totalmente inspirados em expansão e retração de Fibonacci. Vamos pegar a Fibonacci tradicional agora, né? A ferramenta de Fibonacci tradicional. E vamos traçar aqui uma Fibonacci nessa tendência. Então, primeiramente, eu vou traçar uma retração de Fibonacci nessa tendência aqui inteira. Tá vendo essa tendência aqui? Eu quero saber, né? Quais são os níveis que o mercado pode retrair. Quais são os níveis que o mercado pode corrigir. Então, a retração de Fibonacci, ela me ajuda a entender esses possíveis pontos de correção. Como que eu traçaria aqui, né? Por exemplo, uma retração de Fibonacci. Eu simplesmente pegaria, por exemplo... Eu poderia pegar essa sombra. É a mesma coisa quando eu traço um canal na Fibonacci. Muita gente fala, pô, Marcelo, você tem que traçar canal utilizando. As sombras da vela ou você vai utilizar o canal utilizando o corpo da vela. Ora, você pode utilizar a marcação do canal tanto pra sombra, tanto pro corpo. Isso é pessoal, isso é individual. Entende? Não tem uma forma exata. E na hora que eu vou traçar uma Fibonacci aqui nessa tendência. Primeiro, eu posso escolher a partir do ponto da tendência que eu posso fazer o traçado. Ou como também posso fazer o traçado da tendência inteira. Então, nessa expansão aqui, eu posso também definir se eu vou traçar ela dessa sombra ou do corpo da vela. Pra ficar mais curtinho ali, eu vou traçar do corpo da vela. Traçei aqui a expansão. Essa linha tracejada, eu particularmente, o Marcelo Ferreira, eu gosto de puxar ela bem aqui, ó. Como se fosse uma linha de tendência, tá vendo? E aí eu venho puxando ela, como se fosse aqui uma linha de tendência. Deixo ela passando bem pertinho aqui, ó. Bem rente, bem rente. Tá vendo? E aí desço essa linha até o último fundo, ó. Tá vendo? Cortando ali como se fosse uma linha de tendência. Passando aqui nos principais topinhos ali, tá vendo? Pronto. Já tá traçado. Então, a marcação, ela te dá uma base pra você entender quais são as regras que eu utilizava pra negociar aqui. Eu pegava aqui praticamente o mercado rompendo, aqui a região de 23. Eu entrava comprado com um stopzinho no último fundo, buscando ali uma região de 50 ou uma região de 61%. E com o tempo, eu percebi que era muito melhor eu fazer um puxado aqui no canal de referência. Fazer uma expansão próxima aqui no canal. Puxar um canal de referência com a zona neutra. Entrar numa posição um pouco mais curta, porque querendo ou não, o canal de referência com a zona neutra, ela me dá uma entrada antecipada aos 23. Na grande maioria das vezes, eu consigo antecipar essa região de 23. E em alguma das grandes maioria das vezes também, eu consigo medir os dois canais, projetar os dois canais pra cima e conseguir um take ali no meio do caminho mais objetivo. Por que a FireMate é mais objetivo operar a retração em FireMate do que a Fibonacci tradicional? O stop na Fibonacci tradicional, eu utilizarei esse stop, entrando numa região de 23, por exemplo. Eu sempre utilizei o stop no último fundo ali, posicionado no último fundo. Então, você teve ali um rompimento, mercado chegou, plou, rompeu a região de 23. Eu sempre posicionava aquele stop no último fundo. O mercado vinha na retração, buscava um rompimento, play, e buscava geralmente a minha região de 50. Quando eu comecei a perceber, eu traçando o canal aqui embaixo, no canal de referência, puxando aqui o canal de referência, com a zona neutra, e entrando comprado, por exemplo, na zona neutra, cheguei ali, plou, entro comprado na zona neutra. Pô, meu stop vai ficar fora da caixinha. Eu fico de fora de qualquer tipo de situação que o mercado corrigir aqui, ó. Ele não pega o meu stop e ele continua voltando. Então, essa forma de operar, isso me dá mais tempo pra ficar na ordem. Eu fico mais posicionado na ordem numa situação inversa. Então, se eu tô ali numa operação e por algum motivo o mercado voltou contra, eu colocando o canal de referência com a zona neutra, o stopzinho fora da caixinha, como eu sempre faço, eu diria que eu tenho mais tempo na ordem. Ou seja, eu não vou zerar a ordem de bobeira numa pequena correção. Às vezes, aquela correção não significa uma reversão de mercado, que o mercado vai vir contra. É totalmente plausível, faz muito sentido você posicionar o stop fora da caixinha, e deixar o mercado andar um pouco mais. Isso, a retração, seria característica de uma operação, por exemplo, de uma operação de reversão, né? O mercado caiu, eu marquei canal de referência, faço minha zona e eu tenho ainda reversão. Um outro ponto que a gente tem também, seria as expansões de Fibonacci. As expansões de Fibonacci, elas já são muito parecidas, por exemplo, com os meus níveis, tá? Com os meus níveis de continuação de tendência. Vamos dar uma olhada pra isso? Deixa eu pegar um outro gráfico aqui, ó. Vou pegar o GBPUSD, aqui dá. GBPUSD, vamos pegar aqui o GBPUSD e vamos falar um pouquinho agora de expansão de Fibonacci. Na Fibonacci, né, o que que eu faço? Na Fibonacci, geralmente, eu gosto de pagar aqui, ó, de fazer o traçado. Traço esse canal. Achar um canal, tá vendo? Tendência de alta, tá vendo? Tendência de alta, qual que é a regra? Marco uma linha no último topo. Puxo. Eu tenho que encontrar um suporte pra formar um canal. Então, aqui eu tenho canal de referência. Tem ali minha zona neutra. Puxei o meu canal de referência com a zona neutra. Automaticamente aqui, se o mercado tem o que? Uma continuação de tendência. Ah, eu tenho aqui um rompimento. Pô, tem aqui esse rompimento. Só o fato de eu pegar esse canal play e medir um canal ou dois canais pra cima. Aqui, eu já tenho uma relação com a expansão de Fibonacci. Então, aqui eu tenho uma expansão de Fibonacci totalmente... Só que assim, os pontos... O que é que... Ai, Marcelo, então quer dizer que eu posso usar a expansão de Fibonacci. Ao invés de usar o canal de referência ou ao invés de usar a zona neutra. Ora, vamos ver. Vamos pegar uma expansão de Fibonacci aqui. Vamos pegar uma Fibonacci aqui. Vamos colocar uma expansão. Se eu fosse traçar uma expansão de Fibonacci aqui, eu tenho que escolher um topo ou um fundo aqui que eu faria essa marcação. Vamos pegar mais ou menos desse topo a esse fundo aqui. Então, vamos aqui, ó. Vem aqui, inserir. Vamos pegar aqui Fibonacci, expansão. E vamos traçar um fundo aqui. Eu vou pegar desse fundo. Vou pegar, por exemplo, desse fundo onde eu trouxe o meu canal de zona neutra. Tá vendo? Vamos pegar desse fundo até o topinho ali, mais ou menos. Ali eu puxo assim, ó. Mais ou menos ali, né? Até onde está marcado o nosso canal de referência com a zona neutra. Ela vai praticamente replicar o canal. Então, praticamente aqui, você tem a mesma formação. Então, Marcelão, eu vou marcar um canal de referência, vou fazer uma expansão. Ok. Então, você depende o que a gente chama de ponto A e o ponto B. Tudo vai depender de onde você está puxando o seu ponto A e até onde você vai elevar o seu ponto B. Esse vai ser o nível da sua expansão. Então, o nível para você traçar uma expansão de Fibonacci. Ah, Marcelão, eu vou traçar canal de referência com a zona neutra ou vou utilizar uma expansão de Fibonacci? Quando você traça um canal de referência com a zona neutra, você simplesmente escolheu ali um topo, traçou o canal, tá vendo? Traçou o canal, fez a expansão daquele canal e o canal de baixo aqui, você tem a zona neutra. Essa expansão inteira aqui, ó. Você já vai ter uma projeção para cima de onde que o mercado pode estar buscando, de onde que ele vai buscar. A mesma coisa aqui, você tem de uma expansão de Fibonacci, entendeu? Onde você fez uma primeira expansão aqui, buscou ali praticamente um takezinho de um nível. Se você quiser aqui praticamente, ah, Marcelão, eu quero buscar aqui mais take, eu quero buscar aqui take de mais níveis. Você pega uma expansão aqui e projeta mais níveis, ó. Então, você tem aqui vários níveis que você pode buscar. Inclusive, você pode operar isso aqui também da forma mais tradicional possível. Ah, eu fiz uma expansão, quero seguir as regras para a mente dentro dessa expansão. Dá perfeitamente também. O mercado é muito amplo, cara. É que assim, eu sou um cara que só de olhar para o gráfico, eu bato o olho, eu já vejo estratégia onde... Então, assim, a estratégia já só nasce, cara. Só de olhar para esse gráfico aqui, já está nascendo estratégia de onde vocês nem imaginam. Você está vendo aqui, ó, se você pegar uma região aqui, por exemplo, bateu nessa resistência aqui, ó. Esperou o mercado voltar em M1, qual é a diferença de você estar guardando dois níveis? Talvez uma região de preço. Mas a parte operacional é praticamente a mesma, entende? Então, a expansão vai servir para você buscar, teoricamente, aí, possíveis pontos de continuação de tendência. E as retrações de Fibonacci, você vai traçar ali numa tendência definida para buscar possíveis pontos de correção. Então, apesar de ser muito parecido a expansão com a retração, a FireMate, ela vai te dar pontos diferentes, ela vai te dar um preço diferente da Fibonacci tradicional. A forma comportamental ali vai ser praticamente muito parecida, mas o preço de entrada vai ser diferente. E a questão do stop da FireMate, ela é um pouquinho mais objetiva. A FireMate te permite ficar um pouco mais na operação, caso o mercado comece a voltar contra, entende? Mas desde que você saiba usar, você pode usar aí da melhor forma possível. O importante é usar sempre da forma correta. Beleza? Esse vídeo aqui serviu um pouco para você clarear um pouquinho sobre o que é expansão, qual o melhor modo de usar uma retração e como você pode utilizar isso no seu dia a dia. Se esse vídeo serviu aí para você, se esse vídeo vai melhorar o teu personal, melhorou teu campo de visão, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho